Olá, meu nome é Lovian Henrique e estamos aqui hoje para contar um pouquinho para vocês do que Atletas de Cristo tem feito e do que Atletas de Cristo fará. Bom, nós estamos aqui no grupo local fixo de Campinas, onde as reuniões de Atletas de Cristo seguem constantes, não só aqui em Campinas, mas também em 36 grupos locais, nacionais e também 3 internacionais. Atletas de Cristo não param, as reuniões não param e também estamos todas as segundas-feiras às 13 horas ao vivo na Rádio Transmundial com o programa também Atletas no Ar. E também você é nosso convidado especial para participar do nosso terceiro curso nacional de capacitação técnica em futebol, que pela primeira vez acontecerá na região sul, em Curitiba, de 12 a 15 de novembro, de 12 a 15 de novembro. Você é o nosso aluno convidado especial. Participe, inscrições, cursos.atletasdecristo.org, cursos.atletasdecristo.org. Esperamos por você em mais um curso de Atletas de Cristo.